É um multiplote, a série, né? A gente tem vários personagens, todos estão amarrados, de certa forma. Todos se ligam ao plot central, mas cada um é protagonista da sua própria história e isso tá sempre em primeiro plano. Hoje a gente tem as primeiras cenas da Mika no camarim. A Mika é uma mulher muito forte, independente, ela é muito pesada, muito dramática. Pra mim o mais difícil do polidance não foi nem aprender os movimentos, foi levar pro polidance, pros movimentos, pra dança, essa carga emocional que a Mika tem. Por que ela tá fazendo aquilo, pra quem, como. O Dimas, tido como um dos caras dos seguranças mais violentos de São Paulo. Ele oscila entre uma figura perigosa, né? Que age por impulso, com um homem doce, apaixonado, que é capaz de fazer tudo pela mulher que ele ama. Eu faço o Lucas, o pai dele é muito rico e ele tem alguns problemas, uma certa esquizofrenia. Bom, o Alex, ele é o dono da Hel, e isso já dá uma característica de uma certa ousadia, né? Tem tantos empreendimentos, aí o cara vai ser dono de Boat na Augusta. A Babette é uma pessoa super decidida, super prática, né? Ela é gerente da Hel. Ela acaba se apaixonando pelo Raul de uma maneira muito intensa, levada por esse amor, ela não percebe. Ela tá se colocando numa grande ratoeira, e a hora que você vê, tá todo mundo enlameado. Ela é uma boa menina. Ela só tem, como todos nós, acho que questões internas a serem resolvidas. Eu acho que a Nicole, toda vez que isso chega perto de virar um grande amor, ela inventa uma parada e ferra tudo, sabe? Quem nunca? Acho que é a personagem mais intensa que eu já... que eu já vivi. Precisa estar o tempo inteiro conectado, assim. O Emílio é um jornalista e ele se apaixona loucamente. É um personagem bastante inédito. Eu nunca fiz algo parecido, então é um desafio muito grande pra mim. E como sempre, os desafios são deliciosos e dolorosos. Não tem jeito. Não mais deixes escapar nenhum desejo.